A polícia militar não consegue acompanhar esse crescimento populacional, mas a mensagem A polícia militar, o capitão Ibrahim, nós vamos divulgar aqui nosso panfleto próprio lá para a região, que é um panfleto que realmente o serviço 190 não funciona muito bem, isso é notório, então peço desculpas, mas em paralelo a isso, qual foi a iniciativa do batalhão? Vamos preparar esse panfleto para que o cidadão tenha à sua disposição os números, os principais números da cidade Então, ótimo a polícia militar, colaboro ecológico, que a gente está aí para poder prestar um serviço de qualidade a toda a população buziana Você teria mais alguma coisa a acrescentar aí para o coronel? Bom, nós vamos tentar preparar um plano verão, que a associação comercial pretende instaurar um diálogo com o poder público depois da eleição Não sei quem vai ser o prefeito da cidade, com o prefeito e os órgãos responsáveis, justiça, polícia, bombeira E nós temos que ver como podemos ajudar a preparar o grão Quais são os eventos, qual é o monitoramento que vão precisar, qual é o apoio que a polícia precisa Porque hoje a gente está numa situação, por exemplo, que não recebe salário, que não tem merenda Encontre o caso do bombeiro Então, tem que ver como a sociedade de Búzio vai responder ao desafio que se encontra A falência do Estado, uma situação política complicada E nós temos que juntar forças para dar soluções Acho que essa vai funcionar como solução A primeira, eu vou convidar o nosso coronel, justamente, acho que o mês que vem Se nós participarmos em uma grande reunião dos empresários Que nós vamos juntar todos os empresários para dizer qual vai ser o nosso final Eu penso em fazer depois da eleição a prefeito, para ter o quadro definido Esse meio é bem complicado, então, após a eleição, até para a gente não ter nenhuma conotação política A gente está aqui falando do bem da sociedade, sem nenhuma referência à eleição municipal Então, a gente está preocupado, a gente está atento, a gente vem fazendo já um trabalho Para poder cada vez melhorar, cada vez mais melhorar a nossa ação no município de Búzio Então, a gente está com o olhar atento, acompanhamos as estatísticas Daqui a pouquinho a gente vai dar um pulinho lá na nossa sessão de análise criminal A gente vai poder enxergar a criminalidade em Búzio nos últimos dois meses Lá a gente ainda consegue ficar com os números no verde, ou seja, a gente cumpre as metas Estabelecida pela Secretaria de Segurança Então, o Capitão Embraer tem feito um trabalho primoroso Só que a participação popular é fundamental Tanto nos registros, para poder nos guiar para o nosso planejamento operacional Quanto na colaboração com informações, críticas, sugestões A gente tem que ter um canal de diálogo permanente Não, para mim, concordo que nós temos que esperar o resultado da eleição A gente não aqui com uma cor partidária A gente com a nossa partida da cidade, o comércio da cidade, a população em geral O primeiro contato que estou fazendo com o presidente da associação comercial com autoridade E mostrar o respeito que tem o comércio da nossa cidade Para a polícia militar, sempre ajudando O secretário de governo, na época, que trabalha muito para botar o posto da PM na raza, na época E a reforma, na época, com a polícia civil A gente conseguiu um acordo para desapropriar a polícia civil E entrou a PM na raza Eu participei desse movimento na época, como secretário E sempre eu penso que a segurança é tão importante que a educação E tão importante que a saúde, a nível da nossa cidade turística A gente não pode ter uma cidade que recebe quase um milhão, dois milhão de turismo no ano todo Não temos dúvida que eu tenho muitas épocas Mas a segurança é fundamental Mas, estou 30 anos em Busa, estou vivendo em segurança já há 30 anos Nunca teve arma, nunca precisei de segurança particular E sou homem que vive na rua até 5, 6 horas da manhã sozinho Tem uma motozinha que todo mundo conhece E fazer uma motozinha que inteira E essa única coisa que é woods Não é possível de uma indústria E nunca teve problema Em 30 anos de Busa Nunca foi acertada Nunca foi roubada Sou uma pessoa que morreu na rua Sou uma pessoa de rua E eu posso dizer tranquilamente Dos 30 anos que passavam Busa em um lugar seguro Concordo plenamente com o coronel Dizendo que acontece um roubo Aconteceu um assalto Mas isso faz parte de Paris e Nova Iorque e de repente é muito mais perigoso de andar em Nova York ou em Paris que em Búzio. Eu garanto que em Búzio nós podemos deixar a nossa mulher, a nossa família, andar na rua. A minha mulher tem 51 anos, anda com uma motina já e nunca teve problema. Desde que um dia pode ter. Mas por acaso não é um sistema criminoso, não temos máfia, não temos um sistema que pese em cima da gente, isso não existe em Búzio. Sempre vai aparecer um ladrãozinho de rua, quebra um carro entre um furto de casa. É evidente que nós temos que ter a possibilidade de intervenção rápida, mas nossa cidade é muito segura. Eu posso passar para a população, parabenizar o coronel. Eu não sou coronel, os 25 anos que passamos em Búzio, sempre a nossa população tinha um atendimento privilegiado da Polícia Militar, da Polícia Civil e mesmo da Polícia Federal. Vou lembrar de duas operações da Polícia Federal, dos últimos de trás, 20 anos, e chegamos a ter outros seis policiais na rua nessa época. Então, Búzio segura, gente. Eduardo, batata frita para o cachorro? Eduardo, pizza para o cachorro? Eduardo, de novo? A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção. A AMIL declarou Guerra à Obesidade Infantil e criou o Movimento Saúde 360 para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia. Abraça essa causa com a gente. Bem, na verdade, eu gostaria até de acrescentar um aspecto interessante. Desses aspectos todos, até eu quero enfatizar a humildade do Nani. O Nani é dono de um dos estabelecimentos de Búzio que é conhecido o mundo inteiro. É o Budas. E um restaurante lindo ali na praia de... Parece até que estou fazendo propaganda, mas não é não. É o Silk. E é realmente isso. Aquela motinha dele... Aquela motinha dele andando para um lado do outro. Era muito difícil ver o Nani num carro. Quer dizer, então, o testemunho dele é um testemunho que a gente pode considerar como verdadeiro. E até no aspecto da nossa ajuda, eu participei desse período em que nós pudemos fazer essa ajuda para a Polícia Militar. Veio aqui o Coronel Pitta, né? Naquela ocasião. E pouca gente sabe, Coronel. Tem um terreno que na época foi desafetado do lado da Polícia Civil, da Delegacia Legal, que é da Polícia Militar. Pouca gente sabe disso. Então, estou passando para o Coronel. Tem uma área ali que foi destinada para a Polícia Militar. Naquela ocasião, eu era presidente do Conselho de Segurança. Então, ativamente, eu estava enfronhado nesse trabalho lá. Aquilo ali foi realizado pelo Nani. E nós trabalhamos em conjunto com o Conselho de Segurança. Ali foi... Nós conseguimos, inclusive, móveis, cama, alojamento, geladeira, tudo para a Polícia Militar através do Conselho de Segurança. Conseguimos com os empresários naquela ocasião. Conseguimos também, com o CREVIP, disponibilizar aqueles internos de lá, que precisavam de terapia, para pintar também as outras... Aquela outra unidade de Manguinho. Aquilo tudo foi feito pelo que vê. Aquela reforma foi feita através de recursos que o Nani disponibilizou na Prefeitura e a pintura foi feita por esse pessoal do CREVIP. A ideia, naquela ocasião, era ir até mais longe. Como a Polícia Militar estava, junto com a Polícia Civil, lá na RASA, a ideia era fazer daquela unidade da RASA uma tripartite. Era a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Ali nós faríamos as três unidades, não é, Nani? Só que isso foi a única coisa que não aconteceu. Entrou uma política nisso, depois em outra gestão e acabou não acontecendo isso. Mas a ideia era essa. Era esse trabalho conjunto que nós fizemos e equipamos a Polícia Militar. E o Nani hoje está com essa ideia outra vez. Está assumindo a associação comercial e quer fazer esse trabalho de ajuda. que o comerciante é aquele que mais necessita da segurança. E a população não só quer a segurança, como quer o social. E se nós não fizermos esse trabalho conjunto, como disse o major, a última reunião do Conselho de Segurança estava lá presente, e o major que o representa lá, ele falou sobre isso. Aliás, muito bem colocado, como o Nani também fez a colocação dele, desse trabalho conjunto da população, do comércio, do empresariado com a polícia. Só assim nós conseguimos o objeto colimado. Alguma coisa a acrescentar, Nani? Eu quero acrescentar que o coronel falou de prevenção, justamente que foi feita a campanha do cigarro, e que a juventude hoje parou de fumar, medir e peixe, que tem tendência a ir para outro caminho, como a maconha ou a cocaína. E concordo plenamente que nós temos que ter uma ação preventiva. Acho que também o comércio tem que se conscientizar que não é só receber o turismo, não é só atender o turismo e também trabalhar em cima de uma juventude para preparar o futuro. porque o comerciante é um pai de família, uma mãe de família e tem criança e filho. O futuro vai pertencer às pessoas que se conscientizam que uma acção em cima do outro, em cima de si mesmo, pode mudar uma realidade. A nenhum momento podemos esperar que a polícia vá transformar a nossa realidade. Essa é uma utopia. A polícia não está aqui para transformar a nossa realidade. pode ajudar a manter uma certa ordem, mas não vai transformar uma criança desesperada em uma criança com futuro. Nós temos que ter, a nível de uma associação comercial, estou pensando justamente em fazer uma campanha de prevenção e de informação nas escolas de Búzio, para justamente conscientizar e preparar essa juventude no futuro. que a gente tem que mostrar uma geração que acaba não estudando, fica naquele mundo de uso de drogas, então a gente tem que conversar muito com os jovens, com os adolescentes, esclarecer que realmente ir por esse caminho, um caminho de derrota, de destruição, para poder a gente ter uma mudança de cenário. Porque realmente do jeito que a gente está vivendo a atualidade é um momento bem complicado, dentro daquela linha que eu falei que a maior reclamação que eu recebo é de uso de drogas em praças, seja em Búzio ou em qualquer outro município. Então a gente vem fazendo um trabalho forte, vem aprendendo e aprendendo muito, como por exemplo a última ocorrência em Búzio de 5kg de maconha. Então assim, aquilo tudo é ser consumido ali no município. E quem são os consumidores? Com certeza o drogas e também com uma ação voltada ao cidadão no dia a dia, poder fazer suas atividades e o mercado e a escola, sem ser vitimado. Então as operações acontecem diariamente para poder proporcionar mais segurança a toda a população. Agora, coronel, encerrando essa nossa fase agora aqui da entrevista, que eu achei que foi primacial a presença do nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial. O que o coronel espera, eu poderia sugerir, que nesse trabalho conjunto e que o coronel pensa que possa ser feito entre a Polícia Militar e a Associação Empresarial, que este é o momento de a gente dizer, olha, estamos precisando disso, e como o nosso presidente aqui está pré-disposto, o que o coronel sugeriria ou solicitaria dessa parceria público-privada, PPP? Não, a gente está aqui no primeiro momento, a gente está se reunindo para poder traçar alguns caminhos, acho que o primeiro passo já foi dado, que vai ser essa reunião após as eleições, acho que vai ser importantíssimo, como eu sugeri também, de repente seria interessante alguns empresários ir lá em Saquarema conhecer a central de vídeo monitoramento da cidade, para a gente tentar fazer algo parecido, realmente cidades pequenas, dá para você fazer um monitoramento efetivo de quem entra, quem sai da cidade, para garantir maior segurança. Então, acho que nessa reunião vai frutificar, nós vamos colher bons frutos para poder estar prestando serviço de qualidade. O coronel tocou em um assunto muito interessante, parece que ele chegou mexendo a ferida, porque o primeiro projeto que ele fez foi o Dani, de monitoramento, aliás, um projeto muito bem feito, e esse projeto, ele abortou, razões, eu não quero me envolver com elas, mas o Dani pode, tenho certeza que ele vai querer fazer isso, porque é um assunto que ele conhece profundamente. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. de Itaboraí até aqui em cima, até Búzios, né? O único município que fez isso, que está fazendo bem, é o município de Sacoarema. Assim, começou e está tendo uma continuidade. Alguns começam, mas com problemas técnicos, acaba ficando pelo meio do caminho. E com contato direto conosco, a gente vai estar atendendo muito mais rápido a população. E com contato direto conosco. É uma coisa que é interessante hoje, é a mudança de tecnologia. Nós estamos vivendo, é um momento histórico na humanidade, que essa passagem da transformação da matéria, para a fabricação da matéria, nossa mente hoje, está passando no mundo quântico. A moda é muito, essa palavra quântica, se encontra nesse material que são os iPhones, e todos os aplicativos no iPhone, se você começa a utilizar a nível público-privado, os aplicativos, imagina que com o iPhone, eu sei onde você está, eu sei com quem você está, você tem uma memória que fala com você a que hora você está em conta, que te acorda de manhã. Imagina isso quando você vai interligar com a polícia, com o comércio, todos os órgãos. O grupo de WhatsApp, que é uma evolução, o cidadão suspeitou de alguma coisa, já coloca ali no grupo, é dado uma pronta resposta. Essa interação, essa interação, é justamente preparar a juventude a entender o que significa essa tecnologia. Uma das prioridades para mim é iniciar a criar seu pensamento sistêmico. E depois, numa outra oportunidade, vamos explicar o que é o pensamento sistêmico. E eu acho que essa é a inclusão. O pensamento sistêmico deve ser uma prioridade desses caras, às vezes, que foram mais e menos. Eu acho que acima disso só tem uma coisa, é a ciência noética. O coronel já ouviu falar sobre a noética? É aquela que vai além dessa parte que vocês tocaram aqui agora, que é a transmissão pelo pensamento. Ela já está sendo desenvolvida. É muito interessante. Eu estou lendo muito sobre isso. Eu, ultimamente, tenho lido muito sobre isso. O neurocientista do mundo brasileiro, Nicoletti, o neurocientista instalado nos EUA, que conseguia a primeira experimentação de fazer comunicar dois ratas a 10 mil km de distância com pensamento. E fazer o pensamento, até a força do pensamento, movimentar a matéria. Olha, é fabuloso isso. Então, vamos chegar lá, coronel. Nós estamos muito longe. Agora, encerrando a nossa entrevista aqui, nessa parte, essa fase que a Associação Comercial está oferecendo para a Polícia Militar, e parece que houve aqui uma conjugação de ideias e que se transformará em conjugação de esforço. Nisso nós temos certeza. A TV Buso agora parece que está passando para o mundo uma ideia mais avançada, do que podemos fazer no nosso município, que é de conotação internacional também. Não é, Nani? Não é, coronel? Empresário, mais do que cumprir a lei, faça um bom negócio. Contrate um aprendiz do SENAC. Carol, 15 anos. Trabalho em equipe e dedicação. Beto, 17 anos. Simpatia e facilidade de integração. Rita, 20 anos. Vontade de aprender e grande potencial. Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do SENAC. Informe-se em senacrs.com.br A gente está aqui falando de vídeo monitoramento, de uso de recursos da tecnologia para poder acompanhar um crime. Falando também de análise criminal, que hoje a Polícia Militar realmente está vivendo essa nova fase, que o nosso planejamento é feito em cima de uma análise, de um estudo. Então, as viaturas estão nas ruas cumprindo ordens específicas para poder reduzir esses índices de criminalidade. Então, assim, é a evolução que chegou e tudo, como a gente vem aqui sempre repetindo, para poder prestar um serviço de qualidade à população. Vou encerrar, né? Obrigado, Coronel. É um prazer de conhecê-lo. É muita gentileza sua de deixar esse tempo à nossa disposição. Agradeço muito para a Búzio. Muito obrigado. TV Búzios, Canal 10, Joel Figueiredo. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criancasegura.org.br Acesse www.criancasegura.org.br O Estado do Itaão vai fazer uma demonstração de como funciona esse sistema que o Coronel Henrique vem trazendo de batalhão por batalhão onde ele comanda. Passa para nós, então, e para o mundo, como funciona esse sistema. A nossa marcação fica elucidada da seguinte forma. O marcador verde é o roubo a transeunte, onde marcamos com o horário e o local. Quando clicamos em cada marcação aparece a informação. Por exemplo, ali, 16 horas, um roubo a transeunte ocorreu na Estrada da Marina no bairro Rasa. O modo operante, que é o meio empregado para cometer esse roubo a transeunte, foi a motocicleta. E a data do fato, informando, foi no dia 19 do 8, em uma sexta-feira. Isso, o marcador verde. Em azul, são os roubos de veículo. Também com a mesma informação. Às 23h15, foi um roubo de veículo uma moto ocorrido na rua Colina de Geribá, no bairro Geribá. O modo operante foi a pé. Quer dizer que, de forma a pé, ele roubou esse veículo. No dia 8 de agosto, uma segunda-feira. E em vermelho, é a letalidade violenta. No caso ali, às 17h, o homicídio ocorreu na Avenida José Bento Ribeiro Dantes, no condomínio Jardim do Lago. O modo operante foi ignorado, porque não houve informação sobre o meio empregado. Foi no dia 27 do 8, um sábado. Então, cada marcação indica um fato. Azul, é o roubo de veículo. Verde, o roubo de rua. E em vermelho, a letalidade violenta. Quer dizer que nós temos assim, a priori, monitorando ocorrências que podem ser combatidas se elas forem muito sequenciais. Então, é muito mais fácil de a gente abortar determinadas quadrilhas, grupos que agem em localidades que eles têm como ponto principal. Não é assim, soldado? Exatamente. E aqui em Búzios, você consegue verificar que não há um foco, não há uma mancha em si. Há incidências isoladas. São dois roubos de rua, um roubo de veículo e duas letalidades. E só. Isso no mês inteiro de agosto. Agora, eu pergunto, soldado, isso já a gente avançando mais um pouco. Sobre aquilo que a gente chama de ponto de droga, como esse sistema pode monitorar isso e fazer com que a gente possa ter um perfil e combater esses pontos que são utilizados pelos traficantes? Essa informação já fica mais complicada um pouco. Esse é o serviço de inteligência do batalhão junto com a polícia civil. O nosso mapeamento é feito em cima do registro das ocorrências. Então, o senhor, por exemplo, sofreu um assalto, foi assaltado. O senhor vai registrar essa ocorrência. Eu vou ter acesso a essa informação e vou mapear onde foi localizado para criar uma mancha e deslocar um policiamento onde fica mais evidenciado que está acontecendo mais roubos ali naquele local. Entendeu? Essa parte de tráfico de drogas é uma parte de inteligência da polícia. Eu digo assim, quando a polícia chega em um determinado ponto de droga, que ela vasculha aquilo ali e prende todos eles e tal, então, isto é mapeado aqui também, não é? No outro setor, no setor de inteligência da P2. Ah, quer dizer que então a parte de droga é mais desenvolvida na P2, no setor de inteligência. Exatamente, eu acho que seria razoável mesmo porque é uma coisa mais reservada também. Aqui não, aqui faz a ocorrência. A ocorrência do crime, ele monitora e pode passar isso para o Instituto de Segurança Pública, mostrando que a criminalidade está sendo mapeada e dita até por números, para que possa fazer um planejamento e um trabalho mais meticuloso no combate. Exatamente, exatamente. Esses números são trabalhados junto com o ISP. Entendeu? Nós temos acesso a esses números através do próprio ISP. Não é uma coisa isolada, não. E quer dizer que nessa altura, esse trabalho feito pelo coronel, ele está sendo de extrema serventia para o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque ele mostra como o coronel, nesse remanejamento, ele passa de um comando para o outro, ele já vai mostrando nas regiões do Rio de Janeiro a incidência da criminalidade e talvez tornando mais fácil o combate. Exatamente isso. Sempre que há um mapeamento dos índices criminais, diminui a incidência dos crimes. Apesar da crise que nós estamos vivendo hoje, a marcação, o geoposicionamento dos índices, facilita com que o policial visualize melhor cada incidência, cada local do crime. Então, é super útil esta ferramenta para o nosso policiamento em si, hoje em dia. Um policial sai daqui informado. Ele é capaz de saber onde está acontecendo o fato de acontecer o roubo nessa rua. Então, vamos patrulhar mais essa rua hoje. Ele sempre que passa, antes de assumir o serviço, passa aqui, recolhe a informação e vai assumir o serviço já preparado para o local de mancha criminal. Pelo que eu observei, o soldado se tornou um expert, porque está acompanhando o coronel e em cada comando que ele está, o soldado faz esse mesmo trabalho. Qual foi o batalhão anterior que o coronel esteve comandando e que o soldado desenvolveu esse trabalho também? No 35º Batalhão Itaboraí, inclusive, onde atingiu a meta no primeiro semestre e com o outro comandante, o coronel Samir, que assumiu o segundo semestre também, bateu a meta. Isso com esse estudo aí, tudo sendo mapeado, facilitando até atingimento de metas específicas pelo ISP. Muito importante isso, porque isso contribui para que essas metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública do Estado possam ser atingidas, porque houve esse mapeamento e esse trabalho preliminar, esse trabalho de prevenção. É como se diz no nosso jargão, a prevenção é o principal fator de combate à criminalidade. Exatamente, exatamente isso. Muito obrigado, soldado. www.tvbolso.com Joel Figueiredo www.tvbolso.com